Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Mari Tozon e eu vim dar boas-vindas a vocês todos que estarão conosco no Conexão Gaia em abril de 2020. Vai ser um momento muito especial, um momento transformador. Eu tenho certeza que todos nós que estaremos lá estaremos com um propósito maior. Eu trabalho como head e palestrante de inteligência emocional e de inteligência espiritual, sou coach de vida também e eu vou estar lá dividindo com vocês como que a inteligência emocional e espiritual me salvou de tantas coisas nos últimos 20 anos da minha vida e também como que a nossa força, a nossa fé, a nossa espiritualidade, elas são capazes de nos levar aonde nós quisermos chegar. Então é com muito carinho que eu dou boas-vindas a todos e estou muito honrada de fazer parte dessa equipe que é liderada pela Michelle e deixo aqui assim meu abraço, todo o meu carinho e e aguardem porque coisas incríveis acontecerão em abril de 2020. Um beijo grande!